Você é amiga de famosa? Sou amiga de Luma, de Oliveira, né? Ah, rainha da... Toma café, a gente come bolo de fubá junto, essas coisas. Você vai naquela casa dela lá, maravilhosa. É, a Chiquérrima lá em cima, uma coisa linda. Lá naquele alto, lá... Lá no alto, ela me apresentou a casa toda. Fiquei fascinada andando pela casa toda, sem chinelo, descalça, que eu não queria pisar direito na casa. É, tem foco. Com medo, né? Medo de pisar na casa. Isso é muito coisa. Tirou o chinelinho na porta. Isso. Igual a dona Valéria ensinou. Exatamente. Entrou descalço na casa de Luma. Sim, foi. Mentira que tu fez isso. Falando sério. Conheceu os 30 salas que dá pra Rio de Janeiro inteiro. Rio de Janeiro todo, uma vista maravilhosa. Eu acho que a melhor vista que tem no Rio de Janeiro é dela. Com certeza. Nem do Vidigal é igual a casa dela. Não, não é, gente. Eu vi pela matéria do Léo Dias. É demais, isso aí. E aquela classe, aquela coisa. Mas que mistura com amor pro samba. Isso. Eu já fui na casa da Luísa, Bruninha. Já foi? Não, na Luísa não. Quando abre a porta do apartamento dela, de frente pra praia, ela é chiquérrima, mas de cara você dá com a Luísa índia na avenida. Eita. Aquilo impactou de uma forma, num poder tão grande. Tem fotos de Luma na casa dela? Muitas fotos. Tem fotos de Luma. Tem uns gatos apaixonantes, assim. E tem a Luma. E muitos espelhos. Ah. Que a gente adora também, inclusive, né? É, né? E eu queria me olhar em todos os espelhos da casa. Lógico que da Luma eu ia fazer selfie. Uma pergunta polêmica. Sim. Eu não imagino uma Evelyn colocando uma coleira com o nome de homem. Então. A gente já conversou sobre isso. Depende do homem, né? Depende do homem. Você colocaria? Eu acho que depende do homem, eu colocaria. Jura? Juro. Eu pagaria pra ver. Depende do homem, eu colocaria. Por quê? Você não acha que foi um ato... O que você acha que foi? De amor? Então, o que eu acho? Lembrando da polêmica coleira que a Luma fala maravilhosamente bem escrito. Ai. Isso. O que acontece? Eu acho que quando você usa uma coleira com o nome de um homem, duas ou uma. Ou ele te mandou fazer. Vai lá. Porque você... Eu quero que você se desfile com o meu nome no pescoço. Pra todo mundo ver que você é minha. Pra todo mundo ver que você é minha. Posse. Isso. Ou você coloca porque tu é muito corajosa, né, minha irmã? No caso da Luma. Ela foi afrontosa. Ela foi. E ela sempre foi, entendeu? Eu acho que a Luma, ela... Ela sempre foi uma mulher muito obstinada também. Ah. Sabe? E a questão dela, da coleira, é só pra mulher que é muito corajosa. É só pra enfrentar mesmo. É. É uma afronta, assim. Não é pra qualquer uma. Não é pra qualquer uma. É por isso que eu acho que dependendo do cara, eu ousaria. Mas tem que ser um muito brabo de companheirismo, de, sabe, de fã. Porque o Ike era muito fã da Luma, né? É, muito fã. Muito fã. Ele babava nela. Babava, exatamente. Exatamente. Ele era o fã número um dela, entende? É, exatamente. Então, por isso que eu falo que depende. E, inclusive, né, dentro dessa nossa vertente aí feminista, existem, né, vários... Vários caminhos. Vários caminhos. E algumas atrapalham a gente. Isso. Vários grupos entre nós. E eu sou muito da linhagem de que a gente tem que fazer o que a gente quer. Sabe, independente de aprovações, tô com vontade de tomar uma cachaça aqui agora, conversando contigo, bota uma cachaça aqui pra mim. Ah, você seria uma companheira de cachaça comigo fácil. Sabe, então eu sou muito de, deixa a mulher fazer o que ela quiser. Tem mulheres que gostam e que sentem prazer de estar dentro de casa cuidando da família enquanto o homem tá... Tá tudo bem. Tá tudo certo. Desde que ela se sinta bem, isso seja uma escolha dela. E...